Confesso que no início fiquei revoltado em gastar a fruta do meu trabalho para consertar os erros do meu irmão. Mas quando vi o desprendimento de Moisés, percebi que o sentido de família é muito maior e muito mais precioso do que qualquer coisa. Guardar mágoas e ressentimentos é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. O senhor tem razão. E só agora me dei conta como esse afastamento me fazia sofrer. Bem, demos a Aníbal uma segunda chance. Agora cabe a ele saber aproveitá-la. E Moisés já separou algumas ovelhas para você levar. E com mais algumas peças de bronze e prata que estão comigo, acho que já serão suficientes para quitar a dívida de meu irmão. Menarém não quer mesmo que eu acompanhe? Você já me ajudou muito, Moisés. Muito obrigado. Então vou levar o rebanho para o passo com os meninos. Nos vemos. Vocês vão mesmo procurar por Bethany? Vamos sim. Ela precisa saber que as portas dessa casa ainda estão abertas caso ela queira voltar. Você cuida das crianças enquanto isso? Claro. Depois que Damarina terminar a história, eu brinco com eles lá fora. E então o leão pulou em cima de mim. Jerusa. Já que vão à cidade, poderiam aproveitar e comprar uma tigela nova de carne, por favor? Pode deixar, Jerusa. Vamos? Gerson, Eliezer, vamos ao trabalho, velho, cara. Vamos? Espera. Meninos, vocês têm certeza que não querem ficar para brincar com seus primos? Somos grandes e o papo precisa de ajuda. E já conhecemos todas as histórias de tia da Marina. Está bem, mas... Por favor, tomem cuidado. Tchau, meus amores. Pai! Não estou vendo o Guji. Ele vive sumindo. E onde é que ele estava da última vez que o viram? Estava para lá. Vocês dois fiquem juntos e cuidem do rebanho. Qualquer problema, toquem a corneta. Eu vou atrás desse fujão e já volto. Guji! FUGE! 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 Onde é que a sua filha se meteu dessa vez? FUGE! Onde é que a floresfeira? FUGE! 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 E aí! FUGE! 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 E aí? Abertura Abertura Acha divertido me fazer subir até aqui hoje? E em uma sacia de chão Abertura Não passar sem chão Que não se queima Moisés Moisés, estou aqui. Não se aproxime mais. Tire as andares dos pés, porque o lugar que está pisando é terra santa. Quem é você? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não tenha medo. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito, e o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Sei que estão sofrendo e sendo oprimidos. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que manda leite e mel. Chegou a hora de voltar, Moisés. Eu te enviarei ao faraó para tirar o meu povo do Egito.